Primeiro, queria agradecer as mãos de homens e mulheres, que me deixaram vivo, nunca estive sozinho, com toda certeza, sempre senti a presença de homens e mulheres, e a força de homens e mulheres. Orações de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres, famílias inteiras que serão defensores de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres, da democracia e da liberdade. Não é a palavra vã de homens, de homens e mulheres, é um juramento a Deus, de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres, e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação, de homens e mulheres. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de homens e mulheres, de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Pela liberdade, nosso governo será formado por homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres, que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. De homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Um país de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Este é um país de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Brasileiros natos de homens e mulheres. Ou de coração, um Brasil de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Como defensor de homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Vou guiar um governo que defenda e proteja homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Os direitos do cidadão, de homens e mulheres. Que cumprem seus deveres e respeitam as leis. Elas são para todos. De homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Porque assim será o nosso governo. De homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Constitucional e democrático. De homens e mulheres. Acredito na capacidade do povo brasileiro. De homens e mulheres. Que trabalham de forma honesta. De que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro, de que falo e acredito, passa por um governo que crie condições para que homens, mulheres, crianças, de homens e mulheres. Crianças.